Para quem está chegando agora, nós estamos em Lucas capítulo 3, versículos do 10 ao 16. Diz assim a palavra. As multidões se perguntavam, o que devemos fazer? João respondia, quem tiver duas túnicas, ter uma aqui não tem nada, quem tiver comida, faça o mesmo. Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não compreis nada mais do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? João respondeu, não maltrateis ninguém, não façais denúncias, denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso saldo. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente, se João era ou não o Cristo. e ele respondia, e ele respondia, a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, querida, a postura de João Batista diante daquilo que são os sucessos desse mundo. Pensa você comigo. João, ele era bem bem visto pelas pessoas, pelas autoridades da época, pelo exército, pelos soldados. Ou seja, João, ele tinha tudo na mão para começar um verdadeiro império se ele o quisesse. O povo estava do lado dele. as autoridades estavam do lado dele e o exército estava do lado dele. E quando as pessoas perguntam o que fazer, ele responde com sabedoria. Só que quando perguntam para João se ele é o Cristo, ele fala quem ele é e ele fala também o quão indigno ele é diante daquele que é o Cristo. João poderia simplesmente ter falado não, gente, que isso, eu não sou Cristo. Cristo é outro. E deixar que o povo escolha na verdade quem eles queriam seguir. Mas João, ele não faz isso. Ele não faz isso. E ainda mais, nós podemos perceber na vida de João Batista, até mesmo aqui no Evangelho diz isso, João não somente fala do Cristo como orienta os seus seguidores a seguirem o Cristo. Os primeiros discípulos, eles já conheciam João, seguiam João e João falou, olha, ele é o Cristo. E apontou o Cristo para os primeiros discípulos e os primeiros discípulos que já seguiam o João começam a seguir a Jesus. que lindo esse exemplo. E algumas algumas formações aqui de dentro da Canção Nova que a gente já teve a presença e tem a presença ativa e efetiva do Monsenhor Jonas Habib ele diz dessa característica da Canção Nova de nós temos a missão de João Batista de anunciar o Cristo. Sim, mas mesmo tendo tudo nas mãos ter a postura de João Batista e não é somente a missão de João Batista é ter a postura de João Batista. A Canção Nova é convidada a isso e hoje nós partilhamos essa palavra com você. E aí está o segredo de permanecer o mesmo mesmo diante do sucesso. Primeiro eu quero falar com você meu irmão. Graças a Deus muitas coisas têm dado certo na sua vida. Talvez você hoje é um médico um bom advogado um bom profissional seja na área da saúde na área da tecnologia enfim no setor terciário mas você tem crescido aí no seu trabalho dentro do comércio você chegou como vendedor dentro de uma empresa hoje você já é um consultor que maravilha você está está crescendo e é necessário que verdadeiramente nós em todos os trabalhos nós é necessário que nós possamos ir crescendo dentro da instituição dentro da da empresa é necessário e nós precisamos crescer de fato seria muito medíocre seria uma vida muito medíocre se nós começássemos dentro de uma empresa e nos tornássemos sempre ali a mesma coisa não cresce em produtividade não cresce em efetividade em eficácia imagina eu chego dentro de uma de um trabalho e permaneço mesmo não cresço em nada as pessoas não vêm até mim para poder perguntar como eu fiz isso como eu fiz aquilo se as pessoas dentro do seu emprego não te procuram para nada fique atento fique atento diante da sua diante daquilo que é eficácia daquilo que você faz nós procuramos as pessoas que deram certo para a gente dar certo também se ninguém te procura fica atento fique atento e é interessante que existem pessoas que são respeitadas ao ponto de não dependerem de um cargo é impressionante é impressionante a pessoa ela é respeitada e não tem um cargo quantas e quantas pessoas procuram a pessoa a dona Maria que faz o cafezinho dentro da empresa procuram ela para saber como é que faz para agendar uma reunião ela sabe ela está ali dentro e a eficácia dela é comprovada e é isso não é somente ir crescendo em cargo mas é crescendo em respeito em credibilidade e é necessário que isso aconteça é necessário que isso aconteça porque as pessoas elas carregam dentro de si riquezas que as vezes os homens os homens os olhos humanos talvez as pessoas carregam em si dons para determinadas tarefas que os homens os olhos humanos não identificam não identificam como é lindo isso então João Batista ele era repleto cheio de dons de capacidades só que ele tinha um segredo ele não saia daquilo que era ele o que que eu sou eu sou isso ele não saia dali as multidões perguntavam que devemos fazer e João João respondia quem tiver duas túnicas tem uma que não tem e quem tiver comida faça o mesmo ele sabia disso porque ele fazia isso João fazia isso diz na palavra que as vestes de João eram vestes muito simples ele comia gafanhoto no deserto ou seja uma comida de baixo teor até imagina você comer um gafanhoto no seu café da manhã de pessoa talvez eu não vou nem falar os detalhes de uma mastigação de um gafanhoto que vai estragar seu café mas enfim era uma alimentação baixa de nível baixo diante daquilo que João Batista era mas ele fazia isso até os publicanos foram para o batismo e perguntaram veja os publicanos os publicanos eram pessoas respeitadas na época na época de Jesus na época de João Batista eles eram respeitados porque eram os publicanos esse título publicanos ele vinha do império romano era o império romano que ia lá e dava esse encargo talvez até para pessoas que eram do povo judeu e esses publicanos eram respeitados porque eram encargos dados pelo império romano que era o maior império da época e que mandava também ali na economia na política no exército do povo judeu então os publicanos respeitados na época eles foram receber o batismo de João e foram perguntar o que fazer e João não tinha medo estava ali uma autoridade diante dele e ele com toda coragem falava não cobreis nada mais do que foi estabelecido era o trabalho deles cobrar gente João Batista não tinha medo não tinha receio de falar aquilo que era verdade então dicas para você não abandonar quem você realmente é diante do sucesso anote são as três dicas que João Batista seguia três dicas que está aqui na palavra quem tiver duas túnicas dê a quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo ou seja João Batista estava falando para as multidões para as multidões nunca deixe de ser caridoso é a primeira dica caridade quem tem sucesso quem alcança o sucesso não esqueça da caridade não primeira dica que é a dica olha não é a dica do Peter tá bom gente é a que palavra de Deus João Batista nunca abandone a caridade caridade é a primeira coisa segunda coisa nunca abandone a verdade João Batista estava diante dos publicanos pessoas importantes e ele ia na ferida deles ele não tinha medo da verdade ele estava ali diante de pessoas que podiam dar muito prestígio a ele estavam procurando no batismo dele e João Batista falava para eles a verdade ele não queria ganhar os publicanos os publicanos vinham e ele falava o que? a verdade então primeira coisa caridade segunda coisa verdade verdade nunca abandone a caridade diante do sucesso e nunca abandone a verdade não queira comprar ninguém com meias verdades só para valorizar a pessoa cuidado com isso pessoas passam e quando a gente firma o nosso sucesso em pessoas Paulo a gente cai a gente cai porque o nosso sucesso ele não pode estar nas pessoas nosso sucesso precisa estar fixado em Deus e veja sucesso não é uma coisa ruim o problema é que a gente coloca o sucesso no lugar errado a gente constrói nosso sucesso na areia e Jesus falou sobre isso não construa sobre a areia construa sobre a rocha e qual é a rocha? a rocha é o próprio Deus é a palavra de Deus sucesso não é ruim agora quando a gente constrói no lugar errado ele desmorona nunca abandone a verdade não construa o seu sucesso em cima das pessoas caridade verdade terceira dica de João Batista vamos lá alguns soldados também lhe perguntavam e nós o que devemos fazer? João respondeu não maltrateis a ninguém não façais denúncias falsas contem-taivos com o vosso saldo saldo desculpa contem-taivos com o vosso saldo ou seja contem-taivos com o vosso encargo ele é soldado contem-taivos com isso você é soldado ou seja caridade verdade é o que você tem que buscar o terceiro que você deve deixar de lado ambição a ambição é algo que destrói o sucesso ambição é você querer aquilo que não é seu não é seu não queira aquilo que não é seu que não é seu não é seu não é seu